Lá na encruza, na encruza, existe um homem valente Lá na encruza, na encruza, existe um homem valente Com sua capa e cartola, e seu punhal e trincente A madrugada, é madrugada, é madrugada Ele está do meu lado, é madrugada, é madrugada Ele está do meu lado, por isso eu te digo Tranca a rua, você é meu advogado Por isso eu te digo, tranca a rua, você é meu advogado Lá na encruza, na encruza, na encruza, existe um homem valente Lá na encruza, na encruza, existe um homem valente Com sua capa e cartola, e seu punhal e trincente É madrugada, é madrugada, é madrugada Ele está do meu lado É madrugada, é madrugada Ele está do meu lado Por isso eu te digo, tranca a rua, você é meu advogado Por isso eu te digo, tranca a rua, você é meu advogado Por isso eu te digo, tranca a rua, você é meu advogado Obrigado.